Como fazer slime, como que chama isso? Meleca, meleca. Não, vocês falam tão rápido que eu não dou conta. Slime, slime. Puxa, puxa. Slime, slime. Como que é seu nome? Slime. Olha. Quais são os ingredientes? Cola, água boricada, água boricada, bicarbonato, espuma de barbear ou fixador para cabelo ou creme, corante e creme para ficar mais uma escolher. Primeiro vocês colocam a cola, depois você coloca o bicarbonato, depois você coloca corante, depois você coloca a boricada e não mexe no cu. Depois, se tiver duro, você põe creme. O creme é essencial se tiver duro. Ah não, é rosa. Muito creme.